Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo mais um pedido de inscrito aqui no canal. Sim, o nosso amigo Eder, e ele é um bom amigo meu, é um cara retrô, curte muito o game de Super Nintendo, de Mega Drive. Eder pediu pra gente trazer um pouquinho desse game que ele curte muito. Eu nunca joguei, é a primeira vez que eu tô jogando, e vamos dar um voto de confiança nele. The Flash Hiders, The Battle Taiko, eu acho que é essa a pronúncia, mas eu vou chamar ele de Flash Hiders. É um game aí que, como vocês podem ver pela abertura, puxa pro lado do mangá, do anime, tem uns traços bem assim, anos finais, anos 80, anos 90. E eu não conheço esse game, então vamos ver se esse game é bom. Faz me lembrar daquelas épocas que a gente ia nas feirinhas do rolo, naquelas feiras assim com um monte de fita de Super Nintendo, e a gente via aquelas capas de jogos japoneses, e a gente sempre pulava eles, porque, cara, jogo japonês é complicado, você não entende nada, se for um RPG, menos ainda. E a gente optava em pegar jogos americanos, e até jogos considerados ruins, ou até jogos que todo mundo tinha. E a gente deixava passar alguns games assim, e esse game é um deles. Nunca joguei, é a primeira vez que eu vou jogar aqui, e vamos lá. Apertar o Start, vou vir aqui no Options. Vocês podem ver que é bem simples, apesar do jogo ser japonês, as opções estão em inglês. Bem simples, e vamos jogar o modo Advance, que é estilo modo Aventura, estilo modo História. Tem até uns lanças de RPG, é bem interessante isso. Vou escolher aqui um arquivo. A gente pode escolher o personagem aqui do lado, vocês podem ver a fotinha aqui. Vou jogar com esse Bang aqui, tem esses personagens, mas vou jogar com esse Bang. Vamos lá no normal, porque joguei só um pouquinho, só pra ver se o jogo, se eu conseguia fazer alguma coisa. Tem aqui uma pequena intro, que dá a história de cada personagem, então todos os personagens tem uma pequena intro. Eu joguei esse joguinho meia hora, só pra me ver como funciona a mecânica dele, e baixei a lista de golpes dos personagens. Então, vamos lá então. Aqui tem o mapa, vocês podem ver que a gente pode selecionar. Essa primeira opção aqui seria pra gente salvar o jogo, ou pegar um Password. Essa segunda opção seria pra comprar itens, a gente vai ganhando dinheiro também. Se vocês verem aqui no level, aquele monte de zero ali, G, seria o dinheiro do jogo. A gente compra itens pra melhorar o personagem. Aqui seria pra ver o status do personagem, eu acho. Você pode ver aqui a arte conceitual do personagem, e os status deles. Se der pra fazer outra coisa, eu já não sei dizer o que dá pra fazer, né? Tá, japonês do jogo. O que mais? E tem mais ali, a casa de apostas, que também dá pra você apostar em outras lutas, mas como eu não tenho dinheiro, a gente não pode apostar. Infelizmente, é assim. O jogo funciona assim. E aqui é o lugar onde a gente pode farmar, level, ganhar XP, pra poder aumentar nossos atributos. Então a gente tá no nível 1, a gente vai encarar um personagem aqui, ó. Vamos ver quem, vou enfrentar essa... Sina. Vou enfrentar essa menininha aqui. Ela tá no nível 6, e se a gente vencer, a gente ganha mil de dinheiro. Uma coisa interessante é esses pontos aqui. A gente começa com 10 pontos, e podemos distribuir em ataque, defesa ou velocidade. É uma coisa interessante. Alguns jogos de luta já usam essa mecânica. E vamos enfrentar aqui a Sina. Narradora... É bem chatinha a narradora desse game, mas beleza, vai, bora lá. Os comandos, lembra Street Fighter? Alguns comandos são bem fáceis de fazer, outros já são mais complicadinhos. Esse aqui é... Hori com pé, né? Quando eu falo Hori, seria o Shoryuken do Ken. Então eu falo Hori. A gente tem... Opa! Rasteira. Esse aqui é a Dug, seria o Adug. Seria a Dug com a mão. A gente tem um golpe com pé também. Seria a Dug com pé, só que os personagens defendem muito esse ataque. Então o melhor ataque seria esse aqui, ó. Olha aí. Opa! Arremesso. Até que é legalzinho o jogo, viu, pessoal? Não é tão chato, não. Tem aquelas barras ali, ó. Além da barra de vida, tem três barrinhas ali. A, G, S. Seria uma barra de... Mais ou menos de defesa pra cada parte do corpo, pelo que eu entendi. Então se você conseguir zerar essa barra, o personagem fica tonto. Ou o nosso dano arranca mais... O nosso golpe arranca mais dano, né? Então eu não entendi muito bem como funciona. Eu vou até pedir pro Eder deixar nos comentários como funcionam essas barras. Que eu joguei bem pouco esse jogo. E vamos lá, vamos continuar. O legal é que esse jogo aqui, além disso, tem golpes especiais. Assim, super especiais, né? Então, se eu ficar num vermelho aqui, tem uma condição pra fazer. Vamos tentar fazer. Os contores não são dos melhores. Não tem uma resposta. Às vezes você faz um movimento e não sai. Isso é típico de alguns jogos, assim, do NES, do Super Nintendo. Ou eu que não tô sabendo fazer o comando direito, né? Ah lá, tô tentando fazer um golpe aqui que ele vira tigre. Avança pra cima. Eu não tô conseguindo. Tem hora que não sai. Só consigo fazer mais esse golpe do pé aqui. Ah lá, esse Hori aqui eu consigo fazer. O Adug com a mão também. Eu não joguei com os outros personagens. Depois eu vou pedir até pro nosso amigo Eder deixar aí quem é o melhor personagem que ele acha do game. E aqui, ó. Vou tentar fazer até o especial. Seria meia lua pra frente, meia lua pra trás, X e A. Vamos ver se eu consigo. Saiu, ó. Até que não é difícil. É tipo o Adug em giratória, né? Aqui na nossa região a gente fala assim, né? Nos movimentos. Mas é meia lua pra frente, meia lua pra trás, X e A juntos. E aí, vençamos a nossa primeira batalha. Vamos ganhar experiência, vamos ganhar dinheiro. E aí? Nível 1 foi pro nível 2 e ganhamos mil de dinheiro aqui. A gente ganha um ponto a mais de atributo. Podemos distribuir. E aqui, ó. Percebam que ainda não posso chegar no canto direito ali que é o Coliseu. Então a gente vai ter que farmar mais uma luta. Vamos lá então. Meio que tem um esquema de horas, assim. Você vai lutar no Coliseu uma determinada hora. Enfrentar esse cara aqui, que eu acho ele bem estranho. Esse Oto. Aí, ó. Vamos atribuir nossos pontos aqui no que você acha melhor. Eu gosto mais de ataque, então. Vamos lá. E vocês, por favor. Deixem seus comentários. Peçam jogos. Sim, a gente vai atender. Sempre o quanto possível. Vamos lá. Se adugue com o pé aqui, ninguém aceita. É difícil. O pessoal aceita mais esse role com o pé. Olha o ataque do tigre que eu falei pra vocês. É complicadinho de fazer e é difícil do pessoal tomar também, viu? Pelo que eu vi aqui, o computador, assim, a inteligência artificial, ela é muito frágil no ar. Então se você fizer golpes aéreos ou pular com chute, com a mão, eles aceitam bem mais do que fazer golpes solos. Mas tem hora que eles também são malandros. Eles tiram seus movimentos também. Eu tô até tomando uma surra desse coisa. Essa é uma coisa. Sei lá o que que é isso. Vamos lá. Opa, agora acertamos uma... Legal. Vou tentar fazer o especial. Vamos ver se... Saiu. Ficou tonto. Sai, caramba. Saiu bem na hora que ele se recompôs. É isso que dá, tá vendo? Às vezes um jogo simples é melhor do que um jogo complicado. Então, bora lá. Vamos continuar. Vamos desistir, não. Perdeu pro outro. Perdeu pro outro. Vamos lá. Em tese, os gráficos é legaizinhos por ser de Super Nintendo. Tem jogos bem melhores graficamente, mas esse aqui não... Não surpreende muito. As músicas também são bem padrões. Então, nada de diferente. Vale a pena se você tiver um emulador de Super Nintendo. Pra passar algumas horinhas jogando. Vale a pena sim. Depois eu vou até tentar ver se eu... Opa, combo de 3 hits. Opa, mais 3. Tá indo bem agora. Então, se você tem um emulador de Super Nintendo, baixe. Arrum. Olha lá. O adugue com o pé é esse ataque aí. É difícil de pegar, mas quando pega, faz um estrago. Vale a pena sim jogar. Eu acho que é um joguinho que vale a pena. Mistura RPG com game de luta. E o Bang dá dedo. Ele dá o dedo do meio pro cara ou é pra narradora. Porque a narradora é muito chata, mano. Vamos lá. Sem vacilo. Vamos tentar derrotar o outro. Opa, acertamos um adugue legal aqui. O ataque do tigre não pega ninguém. Não, não pega ninguém. Quando você faz... É difícil de fazer, mas quando você faz, não pega. Como eu falei pra vocês. O computador aceita muito golpe aéreo. Mas os golpes dos solos, assim, eles não aceitam muito, não. Então, a dica, caso vocês forem jogar, né? Sempre fique atacando, porque as barras ali, as barras na lateral do personagem, vai diminuindo. Então, conforme vai diminuindo, vai... Ele vai ficando tonto, vai ficando mais fraco. Seus golpes arrancam mais danos. Pelo que eu entendi, essa é a mecânica do jogo. Deixa eu me concentrar aqui, senão eu vou tomar uma surra aqui desse cara aqui. E aí fica feio no vídeo. Quase. Aí, só tem um golpinho legal aqui. Ô, caramba. Tentar fazer especial. Vamos ver se ele toma. Defendeu. Defendeu. Só arremessar. Jogo simples. Lembra que eu falei? Jogo simples. E é isso aí, pessoal. Mais uma luta. Lembrando a vocês que eu só joguei esse jogo, antes de fazer a gravação, joguei ele por meia horinha, pra entender as mecânicas do jogo. E baixei a lista de golpes, que é muito difícil você achar no YouTube. Só achei no YouTube, não. No Google. Achei apenas um site com lista dos ataques. E mesmo assim, você tem que meio que decifrar como é que funcionam os ataques. Então... Ó, o Coliseu abriu. Então a gente vai encarar. Seria a primeira luta do modo história. Então tudo que a gente fez foi só pra gente ganhar uma experiência. A gente tá no nível 4 e a gente vai encarar a rama. Nível 8. É desquisito, né? Se você fala num jogo de luta e fala num níveis do personagem. Algumas pessoas que jogam games de luta não estão nem entendendo. Iam jogar com a rama. Opa. Defende tudo essa menina também. Eita. Olha o sangue que arranca isso. Eita. Acho que as lutas no Coliseu já são mais difíceis. Ela é nível 8 também, né? Tem muito disso também, né? Vamos lá. Vamos continuar. Metade do sangue já perdemos. Esse game tem um... Deve ter um esquema de Guardian Break também. O que seria a Guardian Break? Eita, tomei um golpe aqui ferrado. Que o personagem defende e você pode atacar durante a defesa, sabe? Tipo, pra quebrar o golpe do adversário. Não sei se tem, né? Perdemos pra rama. Bonito. Perdemos bonito pra ela, viu? Olha. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Lembrando que eu nunca joguei esse game aqui. Então, Eder, me desculpa. Se eu não tô jogando legal, cara. Me desculpa. Nunca joguei esse game aqui. Aceitei um golpe Eder legal. Esse é o melhor golpe do Bang aqui. Esse aqui eu acho que é o segundo golpe melhor, sim. Tem outros golpes. Ele tem outros golpes, mas é maltreta de acertar. Tem um golpe que ele vira um tigre e manda o cara pra cima e joga pra baixo. É maltreta de acertar ele. Eita. Tá brava essa mulher aqui, viu? Toma. Infelizmente, eu tô jogando emulador. Como vocês sabem, eu não sou fã de emulador. É legal jogar no console, mas infelizmente eu não tenho esse jogo e acho que nem sei se existe pra vender esse jogo ainda. Filha, eu tenho que apelar pro especial. Ah, pegou pelo menos. Os golpes especiais são muito bonitos, viu? São bem legazinhos, viu? Eu vi no YouTube os golpes especiais, assim, de cada personagem. São bem legais. A maioria são, assim, ataques de sequências, assim. Tipo o The King of Fighters 95, mais ou menos, 94. Quem é retrô sabe o que eu tô falando. Vamos lá. Tentar vencer o terceiro round. Essa narradora é muito chata, viu? Você é louco. Esse arremesso dela é chato, né? Não com a nossa mão. Opa. Ah. Acertamos um golpe. Dois golpes legais. Acertamos nela. Ele é chato. Ela não perde a oportunidade de acertar... Usar nossas falhas contra nós. Olha lá. É complicado, viu, pessoal? Jogar e falar aqui. Tem que... Tem que mostrar um pouco de habilidade. Vou tentar fazer especial. Vamos ver se... Ah, o golpe do tigre que eu falei pra você. Agora acertou essa porcaria. Tentei fazer um especial, mas fez o golpe do tigre. Vencemos. Melhor. E é isso aí, pessoal. O jogo é esse. O Éder... Espero que tenham gostado. Eu tô trazendo aqui um game... Você já me pediu vários games. Eu não pude atender. Hoje eu tô atendendo a todos os pedidos que vão saindo. O meu amigo Jefferson pediu um game de futebol. Vamos trazer futebol. Apesar de não curtir futebol. O Sr. Carlos pediu Pandermônio 2 pra... Pra Playstation 1. Então, acho que... Vamos trazer. Vou jogar só mais uma lutinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Antes disso, eu vou comprar um item. Aqui, ó. Teu com 5.500 de dinheiro. A gente pode comprar um item que aumenta em 8 o nosso ataque, ó. Compramos com essa Mega Man da vida aí. Essa Android. Compramos. Vou fazer... Aqui, ó. Já tá a noite. Então, o que dá pra gente fazer? Ou vai nas caças de apostas. Não vou fazer isso, porque demora muito. Então, a gente vem encarar mais uma lutinha aqui pra ganhar experiência e dinheiro. Vamos encarar quem aqui. Vou encarar um carinha mais facinho, vai. Vou encarar aqui o... Sim, esse... Espenosa. Nível 1. Então, ele vai dar bem pouquinho dinheiro. Nem compensa. Mas é só pra mostrar o nosso personagem pra vocês aí. Então, o nosso ataque agora tá em 50. 51. Então, a gente tá com bastante pontos agora. Bastante pontos de atributo. E vamos encarar esse cara aí. Espenosa. Não quer dizer que o personagem vai ser fácil, não. A gente pode ter uma pequena vantagem em relação à força, atributos. Mas... Vocês podem ver que ele tá me dando uma sorrinha aqui. Calma aí, filho. Acertando. Esse é o melhor golpe do Bang. Olha o sangue que arrancou esse ataque. Ele defendeu e atacou. É aquele lance que eu falei pra vocês do Guardian Break. Eu não sei se tem esse jogo, né? Mas tá parecendo que tem. Ele ficou tonto, ó. Porque a barra G dele esvaziou. E derrotamos o Espenosa. Então, o jogo é esse. Então, não tem muito o que falar. É um game aí... Que poucas pessoas conhece. O Eder sugeriu. Ele é muito retro. Ele curte muito o game antigo. Não tiro a razão dele. Porque os games atuais... Infelizmente, sofre muito aí com esse lance das DLCs, expansões. É... É a minha opinião. Essa é a minha opinião. Olha o golpe do tigre. Lembrando que na época do Super Nintendo, Mega Drive, havia diversas produtoras. E hoje você conta nos dedos as produtoras que existem, né? Para os consoles. Então, tinha muito jogo. Muito jogo. Vamos lá, Espenosa. Nossos golpe estão arrancando bem mais dano, se vocês perceberem. Ai. Ah, vou matar você no especial, filho. Tem que matar no especial. Ficou tonto. Vamos ver. Sai, especial. Aí, ó. E é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês aqui com o restinho do vídeo. Eder, muito obrigado pela sugestão. Gostei do jogo. Recomendo, sim. Se você é um cara retro. Se você tem um emulador do Super Nintendo. Baixe esse game. Vale algumas horinhas da sua... É a sua gameplay nele, sim. É um game que combina jogos de luta com RPG. Não é difícil. Apesar de ser um jogo japonês. Dá para entender um pouquinho. E, cara. Deixa o like aí se você curtiu o vídeo. Compartilhe nossos vídeos. E, cara. Se puder se inscrever. Aqui é o lugar. Beleza? Então, pessoal. Deixo aí com o restinho do vídeo aí para vocês. Vou fazer mais algumas coisinhas aqui. Mas vou terminar porque o vídeo já chegou a 20 minutos. Quase 20 minutos. E fica longo, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Eder. Sugere outros games aí para nós. Beleza? Então, jóia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.